E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar quanto ganha um canal com mil inscritos. Então, aqui está a tela do meu estúdio, que somente eu tenho acesso. Então, atualmente a gente está com 1115 inscritos, nos últimos 28 dias. Então, eu vou colocar depois personalizado para 30 dias. Mas, resumindo esses 28 dias, a gente teve 11.300 views, a gente teve 692 horas de visualização. E a receita nesses 28 dias foi de 8 dólares e 37. Mas eu acredito que esse cálculo estaria errado, pois eu não sei porque o YouTube colocou de 28 dias. Mas eu acho que o ideal seria 30 dias. Então, eu vou alterar essas informações. Então, basicamente, com essa quantidade de inscritos e com essa quantidade de visualizações, que é 11.300 views. Então, eu acredito que 8 dólares, eu acredito que está até que razoável para um canal iniciante. Então, esse aqui é o painel do canal, bem resumido. Aí eu vou mostrar as estatísticas para vocês. Então, esse é o último vídeo que a gente subiu do Gameplay do Diablo. Vamos aqui para as estatísticas. Então, aqui aparece assim, que nos últimos 28 dias a gente teve 65 inscritos. Tivemos 11.300 visualizações. 692 horas de exibição. E a receita, 8 dólares e 37. Aí eu vou aqui nas informações, vamos alterar. Eu vou colocar 190 dias. Deixei aqui nas receitas. Então, no todo o período, que dá mais ou menos em torno de uns 32, 33 dias, vai dar 9 dólares e 28 centavos. Eu não vou considerar esses primeiros dois, como vocês estão vendo, dia 20 de abril. Aparece assim o quê? 5 centavos. Então, acho que... E outro, dia 21, aparece 12 centavos. Então, do dia 20 a 21, eu não vou considerar porque o YouTube ainda estava tentando monetizar os meus vídeos. Então, não seria um dia completo. Então, acho que o período mais ideal seria entre dia 22 de abril até dia 22 de maio. Então, eu vou fazer essa personalização. Então, eu vou aqui no relatório. Vou colocar personalizado. Vou colocar dia 22 de abril até dia 22 de maio. Então, deixa eu digitar aqui as... Ei, caramba. Deixa eu cortar aqui. Vai manual mesmo. Realmente está difícil. Então, eu vou alterar aqui a data. Deixa eu colocar dia 22 de abril. Eita, que dificuldade. É dia 22 de abril até dia 22 de maio, tá? Então, eu vou... Ei, caramba. Agora sim. Dia 22 de abril, dia 22 de maio. Então, a receita mesmo, realmente dos 30 dias, foi 9 dólares e 12 centavos. Então, pô, eu acho que melhor do que nada, né? Eu acho que está bem razoável, né? Se for mais, é lógico que é melhor, né? Então, vocês podem ver que os vídeos mais rentáveis, no meu caso, foi aquele vídeo do Nubank, né? E no quanto está passo a passo. E o segundo foi o passeio bom e barato, o que fazer em Paranapiacaba, né? Então, eu posso falar que esse vídeo do Paranapiacaba foi um dos vídeos que mais me deu inscritos, né? E visualização no canal, né? Então, ó, vocês podem ver que 8.700 mil, né, vídeos foram monetizados de 12.400 vídeos. Então, eu calculando assim, 70%, né, dos meus vídeos, eles foram monetizados. Então, isso assim é bem positivo. Acho que muitos canais não conseguem ter essa porcentagem. 70% de monetização, né, dos meus vídeos. Então, isso eu achei bem positivo. Outra coisa também é o CPM, que é custo por milhar, né? Que é um... A cada mil vídeos, eu ganho 1 dólar e 87 centavos. Eu acredito que é um valor bom, porque... Se eu não me engano, acho que aquele... Pra quem acompanha aquele Hazuki Backstage, ele estava ganhando em torno de 3 dólares e 60 centavos, né? Pra mim, um canal, assim, pequeno, com mil visualizações, ter 1,87 centavos, cara, eu acho que isso tá bom demais, né? E é lógico que esse CPM, ele vai variar. Ele pode subir como pode descer. Mas, pra mim, assim, pro primeiro mês, né, de remuneração para o canal, 1 dólar e 87 centavos é um valor muito bom, né? E é lógico que esse CPM depende, assim, do tipo de conteúdo que você sobe. Por exemplo, se for aqueles de pegadinha, eu acho que o YouTube, ele realmente, ele tá cortando o CPM, né? Das visualizações, né? Mas vamos supor que você faça vídeos relacionados a viagens, carros, investimentos. São aquelas... O público é um pouco diferente. O público é de pessoas que têm um pouco maior, né, de valor agregado. Então, os anunciantes, eles vão querer anunciar, né, nos vídeos do seu canal. Isso acaba aumentando o CPM do seu canal, né? Então, não é só a visualização. Você também tem que, de acordo com... Você tem que pensar também no conteúdo pra tentar melhorar o CPM do seu canal, tá? Então, é basicamente isso. Ah, eu vou mostrar mais ou menos em dólar, tá? Então, quanto seria mais ou menos em reais, né? Eu vou já já mostrar pra vocês. Vamos lá, espera um pouco. Bom, vou colocar aqui a calculadora. Então, ganhamos assim, em 30 dias, 9 dólares e 12 centavos, né? E a cotação, né, que eu puxei no dia 23 de maio, é 5 reais e 53 centavos, né? Então, deixa eu colocar aqui a calculadora. 9 dólares e 12 centavos, multiplicado por 5 e 53 centavos. Então, a gente ganhou, no mês, 50 reais e 43 centavos, tá? 53 reais. É lógico que vou desconsiderar 10% porque se eu tirar, assim, as taxas, envio, tarifa bancária pra trazer o dinheiro pra cá, então o líquido líquido meu vai ser 45 reais, tá? Lembrando que a gente só consegue receber o primeiro pagamento se a gente conseguir acumular 100 dólares, né, aqui no YouTube. Então, esse valor eu já não consigo receber. Eu tenho que esperar acumular 100 dólares pra poder resgatar esse valor, né? Então, esse valor vai ficar numa conta lá do YouTube pra depois trazer aqui pro Brasil vai ter alguns trâmites que isso ainda não sei, né? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E também conheçam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no Twitter. Então, valeu!